E agora a gente vai falar exatamente da parte mais gostosa da Oktoberfest. A gastronomia e neste ano o cardápio passou por uma reformulação. Tem muitas novidades com pratos diferenciados. E é mais um nome em alemão meio difícil de pronunciar. A nossa equipe foi saber como é que é feito este prato. E quem explica todos os detalhes é um chefe alemão. Então confere aí. Se você pensa que em tempo de Oktoberfest só tem chopp, está enganado. Tem muita comida típica. E em terra e festa de alemão também se come pizza. O chefe Raico ensina agora a fazer essa pizza alemã, que não é igual à italiana. Olá, Bruno Manão! Hoje mostramos para vocês a Flammkuchen. A Flammkuchen é uma receita bem simples, a base é uma massa bem fina. Colocamos aqui no meio. E a gente espalha um pouco de nata. Nata fresca por cima. Duas colheradas. À vontade. Só nata. Creme de leite. Espalha por toda parte. Aqui tem um bacon picado. Esse bacon de boa qualidade. Tem aqueles bacon com muita gordura. Não recomendo tanto porque sai muita gordura. Quando mais carne, melhor. E vai espalhando ao gosto. No meu caso, o gosto é 50 a 70 gramas. Recheia. Não deixa cair do lado. Espalha um pouco. E no final, isso aqui é a versão original. Aqui temos apenas cebola. Levemente espalhamos por cima. Toda a base ganha um pouco de recheio. Essa massa fina, essa nata, esse bacon, essa cebola, vem no forno. A gente encontra daqui a 5, 6 minutos em 180 gramas. E de onde surgiu a pizza alemã? O chefe explica. Então, é o nosso termômetro de 200, 300 anos atrás. Antiguamente, nos fornos, quando se fazia o pão, não tinha um termômetro como nós temos hoje. Então, o padeu, antes de assar o pão, o que ele fazia? Ele pegava um pouco da massa do pão e jogava dentro do forno para ver o resultado. Então, se a massa queimava muito rápido, estava muito quente. Então, ele tinha que esperar para colocar o pão. Porque o pão era muito valioso. Então, se a massa não assava, ele precisava colocar mais lênia. E assim foi uma forma de ver um termômetro que o padeu sabia o forno está bom, está quente o suficiente ou não. E também, para não aproveitar o desperdício, já jogava alguma coisa por cima. Então, a versão mais básica era uma cebola ou um bacon apenas. Apenas. A nata chegou mais tarde para esse produto, porque é um produto mais caro também. Bom apetite! Convido vocês a conhecer essa novidade da Oktoberfest. É isso aí, o Flamkuchen. Deu água na boca. Flamkuchen. Flamkuchen. E o chefe é o? É o Raico. Raico. O Senac, sempre muito atencioso, né? E trazendo essa delícia aí que você encontra na Oktoberfest, a partir desta edição. Então, a novidade para você que a gente trouxe aqui na RIC TV Record. Ô Raico, a vingança, a tarde não falha. Eu vou passar por ele, eu tenho que fazer o Flamkuchen. Eu vou passar por ele. Eu vou passar por ele. Tchau.